Vou falar pra vocês agora sobre quando você se relaciona com pessoas que são céticas. Quando a gente tem pessoas céticas na nossa família, que era o meu caso também, a questão é o seguinte, qual parte minha está pedindo para ser curada? Qual parte minha precisa ser curada? Então pense o seguinte, pense na pessoa que não confia em você. Talvez seja teu pai, teu marido, normalmente são os maridos, né? Primeiro, você está casado com a pessoa certa. Essa pessoa não tinha que confiar em você, não tinha que acreditar em você. Porque tudo é como é, não tem explicação. É a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. É isso. Por quê? Porque se o caminho estivesse aberto e fosse fácil, concorda que não teria tua transformação? O ser humano, ele se transforma pela dor ou pelo amor? Pelo prazer ou pela dor? Pelo prazer ou pela dor? Quanto mais vocês me elogiam, quanto mais comentários eu recebo, quanto mais depoimentos eu recebo, mais eu quero fazer por vocês. Mais eu quero gerar conteúdos incríveis, mais presentes eu quero entregar. Eu estou sendo motivada pelo prazer. Quanto mais depoimentos, mais responsabilidade de ser melhor do que eu faço, eu tenho com vocês. Mas antigamente, quanto mais doía, quanto pior ficava, mais eu queria sair de lá. Dor e prazer. É as únicas duas formas de mudar. Esse é o primeiro impulsionador. Você vai esperar piorar mais? Porque a única forma que você tem de mudar essa realidade toda é dor ou prazer. Então, o quanto pode piorar? E se piorar mais, como é que vai ficar tua vida? Então significa o seguinte, primeiro, você está no lugar certo com a pessoa certa. Não é se separar da pessoa, por exemplo, que nem é o caso, pelo contrário. A gente respeita as pessoas como elas são, mas não é se separar dessa pessoa que vai resolver as coisas. Essa seria a pior decisão que você poderia tomar agora. É claro que é uma resposta aberta, uma resposta pra todas as pessoas que estão assistindo. Talvez pra algumas é o contrário. Por isso que quando você está fazendo o holococriação, eu sei em que estágio de consciência você está. Aqui é uma resposta aberta, uma resposta geral, né? Então, o que eu posso te dizer? O mais importante é você entender, porque chega um momento que realmente a melhor solução é a separação. E a melhor separação é pra todos. Um rompimento, seja lá o do casamento, seja lá o que for, dependendo o grau da tua busca, da tua mudança. Porque aí já não tem mais ressonância vibracional e precisa haver o rompimento. Eu não vou responder por esse lado, porque eu não sei em que nível que você está na tua expansão da consciência. Mas eu posso responder num nível geral, o que esse ator está fazendo na tua vida. Então, o que você pode comentar? O que você precisa entender? Eu digo que o mais importante nesse momento é você se dissociar disso, porque não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Então, eu vou explicar aqui pelo gráfico, ó. Aqui está você, aqui, ó, tá? Aqui está você nesse monte de post-it. E aonde está o teu familiar? Ou, olha ali, ó. Mãe, dá pra ver mãe? Mãe, pai, irmão, marido, sócio, amigo. Eles estão dentro do teu campo. Se eles estão dentro do teu campo, tudo que você está falando, tudo que você está fazendo, está fazendo efeito na tua vida. Tudo aquilo que eles não confiam, por exemplo, assim, ó, faz diferença pra mim, alguém não acreditar no que eu estou falando? Nenhuma. Mas já fez. É, o problema era com quem não acreditava em mim? Ou era comigo? Era comigo. Não tem nada lá fora. Não tem nada lá fora. Ninguém pode, ninguém, 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 em absoluto, pode interferir na tua vida. Você é o dono da tua vida. A não ser que você me diga e me prove na minha cara que o dono da tua vida é teu marido. É o teu pai, é a tua mãe. Não. Eles são os teus atores te curando. Enquanto você resistir e não acreditar no óbvio da verdade, você vai continuar ali achando que o mundo está errado e que você é o coitadinho. Você está aqui e ele está aqui. Então, tudo que ele faz, faz diferença na tua vida. E se você está aí tentando me contar a historinha, mas comigo é diferente, mas comigo não sei o que, mas é historinha pra boi dormir. É historinha pra boi dormir. Não existe mais. Mas é comigo, mas é comigo, mas é comigo, mas é comigo, mas é comigo. É tudo com você. Não existe nada lá fora. Ninguém pode impedir com que você realize os teus sonhos. Ah, mas eu dependo do dinheiro do meu marido. E até quando você vai aceitar isso? Uma encarnação inteira? Ou você vai se tornar o dono da tua vida? Você não entendeu ainda que é o marido perfeito pra você assumir as rédeas da tua vida? Mas você tem escolha. Continuar ali a vida toda. Mas não vai dizer que ele tem culpa disso. Porque ele não tem culpa de nada. Quando você está de fora, quando você está de fora, aqui ó, tudo que as pessoas falarem não vai fazer nenhuma diferença pra você. Então, o que eu quero dizer pra você é que mesmo você contando as tuas historinhas, e por que que eu sei que você vai continuar contando historinha? Vai achar que com você é diferente. Por que que eu sei? Porque eu também fazia isso. Eu demorei muito tempo pra entender. Porque eu aprendi sozinha. Então, eu ficava o tempo todo na dualidade. Eu fui aprendendo sozinha. Desvendando, desvendando. Lendo um livro, lendo um livro, caminhando pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. E estudando conteúdos que estavam espalhados no mundo inteiro. E eu compilei tudo isso numa lococriação. Então, eu demorei muito tempo. Eu ainda achava que eu era a vítima. E eu ainda achava que comigo era assim. Mas, por que que eu nasci nessa família? Por que que eu casei com essa pessoa? Por que esses filhos? Por que essa dificuldade? Que coitadinha que eu sou! Eu demorei muito tempo, por isso eu respeito. Mas a minha, a minha convicção de dizer é historinha. É porque eu passei pelas historinhas. E eu poderia contar. Eu sei todas elas. Eu criei todas elas. Eu acreditava em todas elas. Eu poderia escrever um livro de historinhas. Historinhas. Sabe o que que é historinha? Historinhas são as mentirinhas pra boi dormir que você conta pra você todos os dias. Historinha é tudo o que você fala depois do mas. Toda vez que você falar mas, você fala pra você. Tá contando historinha de novo, Elaine? Tudo o que vem depois do mas. Ok, Elaine, eu entendi. Mas, pronto, acabou. Historinha. Chega, 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 chega. Fica quieto. Conta outra história. Elaine, eu acho que é bem legal. Eu ouvi tudo o que você falou, mas... Sabe o que é pior do que isso? O pior do que isso é que sempre tem aquele que assistiu a live inteira, mas vai pras redes sociais contar historinha. Contar historinha é você achar que eu tô falando algo que pra você não serve. Aí você vai pras redes sociais e fala, assisti toda a live da Elaine. Achei incrível ela falar sobre aquilo, mas eu queria contar a minha história porque comigo é diferente. Claro. Eu imagino. Como seria com alguém é diferente? Você deveria escrever o seguinte. Assisti a live toda da Elaine. Ouvi tudo o que ela falou. Achei incrível. Mas, mas comigo é diferente porque eu sou do planeta Órion. Eu cheguei nesse planeta numa nave espacial. Eu não tive pai e mãe. Nem nasci na barriga da minha mãe. Elaine, as leis do universo não funcionam pra mim. Comigo tudo acontece de errado. Uau! Faz sentido pra vocês? Quando você assumir 100% de responsabilidade por tudo que está na tua vida, você vai rir de você. Você vai rir de você. Você vai passar até essa alegria de viver essa gargalhada da vida porque você vai rir das historinhas de como você era ingênuo. Eu era. Eu era tanto que eu associava amor à pena. Eu acho que esse é o pior que pode acontecer com alguém. Sabe o que é você associar amor à pena? Certamente você conhece pessoas que associam amor à pena. Sabe quem são? É aquela pessoa que você encontra. Aqueles áudios de 500 minutos que você, que alguns têm coragem de mandar pra gente. Meia hora de áudio. Meia hora de sentença de cocriação no universo. Tudo aquilo está sendo cocriado pro teu próximo capítulo. E-mails gigantescos. Só de vitimização, de humilhação. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que eu precisava me diminuir, me desprezar, me humilhar. Só que eu não tinha consciência disso. E certamente tem muitos aqui porque eu li mensagem antes. Eu nem chego a falar em voz alta porque é potencializar a vitimização da pessoa. Tem vários assistindo que são assim. Mas eu tenho certeza que você acha que eu não estou falando com você. Eu tenho certeza que você nem está entendendo o que eu estou dizendo. Quem está compreendendo a profundidade do que eu estou dizendo? Eu associava amor à pena. Então, eu precisava que você tivesse pena de mim. E pra isso, eu ia me diminuir. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nem o que comer. Meus filhos estão não sei o quê. Esse mundo não é justo. Todo mundo me enganou. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu achava que eu só seria amada. Que as pessoas me dariam um pouco de carinho, de atenção e de amor se tivessem pena de mim. Ninguém quer ficar perto das pessoas. Ninguém quer ficar perto desse tipo de pessoa. Todo mundo se afasta. E era assim que acontecia comigo. Ninguém quer você por pé. E talvez seja um dos motivos pelo qual você está ficando cada vez mais sozinho. Só que você está culpando o outro. Você acha que é o outro, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Mas ninguém tem coragem pra falar pra você. A parte tua que está vibrando, falando e agindo dessa forma. Então o que eu quero dizer com essa pergunta, gente, é que você está associado. Você está associado no mesmo campo da pessoa que não acredita em você. Ela acreditar ou não, não faz nenhuma diferença. Nenhuma diferença. É aquilo que você precisa curar. Qual parte tua precisa ser curada pra você estar vivendo isso? Ah, Elaine, já ouviu essa história. Eu não vou ironizar. Porque eu sei que pra você, você interpreta de acordo com... Quando eu ironizo, eu quero dizer que é tão óbvio o que está acontecendo. Mas algumas pessoas nem assim conseguem compreender. Uma história real de um aluno do aula 6. A pessoa nos mandou um e-mail contando que era humilhada pelo marido. Que o marido falava que ela era uma coitada. Não servia pra nada, nem pra limpar o chão. Falava isso na cara dela. E ela estava ali contando uma história gigante contra ele. Contra o traste do marido dela. E certamente qualquer um concordaria que sim, que é. O meu trabalho não é concordar com ninguém. Meu trabalho não é dizer quem está certo e quem está errado. Porque o certo e o errado não existe. Se eu falasse algo, eu estaria julgando. E o julgamento está aqui embaixo, ó. Quando você julga e fala de alguém. O que eu estou dizendo é que existem duas verdades. A verdade do marido e a verdade dela. E se você ouvisse as duas histórias, toda história, eu costumo dizer que tem três verdades. A verdade que ele vai contar, que ela vai contar e que os outros vão contar. Então a verdade não existe. Não é você que está certo. Não é ele que está certo. Os dois estão certos. Os dois estão errados. O que eu quero dizer é que essa é a história dela. Meu marido me humilha. Fala que eu não sirvo nem pra limpar o chão. Fala que eu nunca vou conseguir emprego porque eu não sei fazer nada da vida. Tá se identificando com isso? E aí? A culpa é dele? Ou a culpa é tua? Por não se amar. Por não ter amor próprio. Por não se respeitar. E aceitar ouvir isso todos os dias. Qual parte tua concorda com isso? Qual parte tua concorda? Qual parte tua concorda sim? Pra você estar ali dez anos, cinco anos ouvindo tudo isso. Qual parte tua concorda com ele? Pra você ainda não ter mudado essa realidade. Perceberam? Como tudo isso está acontecendo pra que você seja curada? Como ele é um presente na tua vida? Ele é um presente mostrando na tua cara quem você é. O que você veio curar. E você não saberia se não tivesse essa pessoa na tua vida te curando. Curando as suas feridas. Não é com ele. Não é com ele. É com você. É você com você. É você com você. É você com você. Talvez você realmente concorda que você não vale nada. Afinal de contas você concorda você continua ali porque é melhor do que nada. E aí a gente pode ir muito mais longe. Eu só quero com que você compreenda que é você com você de novo. Então enquanto você concorda com isso inconscientemente porque conscientemente você quer fugir. Você quer a liberdade. Você quer a liberdade a felicidade ser amada ser amor mas inconscientemente algo dentro de você está em ressonância e concorda com isso. Sim concorda. Porque se não concordasse você não estaria ali. Você não estaria no mas. Mas mas você seria o tona da tua vida. Ah mas eu vou ficar sem ter o que comer não tem como criar meus filhos. É exatamente isso que você tem que curar. E é por isso que este é o filme que está rodando na tua vida. Você não nasceu pra isso. você é muito melhor do que isso. Mas enquanto você não compreender que você é melhor do que isso e que você está no filme que você criou você não vai criar um novo final. Você vai continuar assistindo as cenas dos próximos capítulos que você já sabe o que vai acontecer. Lá fora não tem nada a ver com isso. Ninguém nada e nem ninguém nada e nem ninguém nada e nem ninguém a ver com isso. Então, vamos lá.